A tragédia, ela fez com que endemoniasse os políticos de Friburgo. Câmara, eu fui eleito o vereador mais votado da história em 206 anos de Friburgo. E foi qual ano esse ano? 2008, 5.550. Tiveram no Rio de Janeiro cinco vereadores eleitos com menos voto que eu. Ganhei lá em Belo Horizonte a medalha Tiradentes, o vereador mais bem votado do Brasil. Por que você então não voltou para o carro? Break news. A tragédia, ela fez com que endemoniasse os políticos de Friburgo, o que tinha que ser totalmente o inverso. Nenhuma Câmara trabalhou tanto quanto os componentes da Câmara com que eu estava. Posso falar, quem trouxe a UPA fui eu. Quem conseguiu a compra do prédio do Hospital do Câncer fui eu. Quem conseguiu o curso de Direita, realizar o sonho da cidade, trazer a Estácio com mais de 20 mil pessoas formadas, fui eu. A Laura Carneiro, bem pouco tempo, destinou um milhão de reais e foi aplicado no Hospital Raul Sertã. Friburgo vota para tirar quem está no poder. Então votaram no Paulo para tirar o Herói, votaram no Herói para tirar o Paulo, votaram no Rogério Cabral para poder tirar a Saudade, votaram no Renato Bravo para tirar o Rogério, votaram no Johnny Maico para tirar o Renato. Música Música